Alguém me disse Coração teimoso, só dá nisso aí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Quem chorava hoje, quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje, quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Entendi demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Quem chorava hoje, quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje, quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje, quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje, quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim Quem chorava hoje, quem sorria hoje chora E o seu começou agora Ah, 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 ah Abração meu parceiro, o Antônio Mestre Simbora, menino Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos, te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Só mais uma com as outras que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos, te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso Se tá pensando nisso, por favor, não se ilude Eu, você, o Mariela Eu só quero uma noite de amor Só mais uma com as outras que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o Mariela Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Os quatro perdidos de amor Eu, você, o Mariela 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 Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando vi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Adriano Estiga Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Uma loucura da minha cabeça Mas quando vi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo No fundo sempre fomos K Calmido Música 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 Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Que era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação E me deixou na pinda ida Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda amo essa bandida E me deixou na pinda ida Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda amo essa bandida Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação E me deixou na pinda ida Só bebendo pinga Ouvindo os modão Ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda amo essa bandida E me deixou na pinda ida Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda amo essa bandida Vista seu melhor abraço Use seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa Traz o coração quebrado Que eu colo no meu Vista seu melhor abraço Use seu melhor sorriso A noite nos espera Esqueça sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Ele te abandonou Olha a furada que você se meteu Sou ter perdido o amor Mas seu amor sou eu Reclamava do seu jeito Pra suas qualidades ele ver defeito Mas pra mim você é linda Tá tudo perfeito Olha, não tô querendo aumentar sua autoestima Faz só um teste e tenta ser minha menina Em um minuto eu faço o que ele não fez Em uma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver Vista seu melhor abraço Vista seu melhor abraço Use seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa Traz o coração quebrado Que eu colo no meu Vista seu melhor abraço Use seu melhor sorriso A noite nos espera Esqueça sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Ele te abandonou Olha a furada que você se meteu Sou ter perdido o amor Mas seu amor sou eu Reclamava do seu jeito Nas suas qualidades ele ver defeito Mas pra mim você é linda Tá tudo perfeito Olha, não tô querendo aumentar sua autoestima Faz só um teste e tenta ser minha menina Em um minuto eu faço o que ele não fez Em uma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver Vista seu melhor abraço Use seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa Traz o coração quebrado Que eu colo no meu Vista seu melhor abraço Use seu melhor sorriso A noite nos espera Esqueça sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Parará Parará Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Parará 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 Pega no violão Um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem Vim minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que ele ligou com saudade Chorando, carente, florando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais, me enganei de novo Eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei porre por você Mais uma vez o meu coração deu PT A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pará-arará 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 Eu nasci vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, canto e vaquejada Eu nasci vaqueiro, não sei como foi Sei que meu destino sempre foi derrubar boi Eu nasci vaqueiro, não sei como foi Sei que meu destino sempre foi derrubar boi Gosto de correr no mato de festa de vaquejada De uma pica bem quente, com a cerveja bem gelada De uma mulher bonita, daquelas bem perfumada Daquelas que deixa a gente quase se puxa pra nada Eu nasci vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, canto de vaquejada Eu nasci vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, canto de vaquejada Segunda vaqueiro E tome forró Eu nasci vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, canto de vaquejada Eu nasci vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, canto de vaquejada Eu nasci vaqueiro, não sei como foi Sei que meu destino sempre foi derruba boi Eu nasci vaqueiro, não sei como foi Sei que meu destino sempre foi derruba boi Gosto de correr no mato de festa de vaquejada De uma pinga bem quente, de uma cerveja bem gelada De uma mulher bonita, daquelas bem perfumada Daquelas que deixa a gente quase sem força pra nada Eu sou vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, cantor e vaquejada Eu nasci vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, cantor e vaquejada Eu nasci vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, cantor e vaquejada Adoro mulher, cantor e vaquejada É que eu nasci no meio do gado No meio do gado eu me criei No meio do gado eu cresci No meio do gado eu viverei No meio do gado eu sei que um dia No meio do gado eu morrerei E olha o gado, vaqueiro Vaqueiro, olha o gado Vaqueiro, vaqueiro, olha o gado Vaqueiro, vaqueiro, olha o gado E olha o gado, vaqueiro, vaqueiro, olha o gado É que eu nasci no meio do gado No meio do gado eu me criei No meio do gado eu cresci No meio do gado eu viverei No meio do gado eu sei que um dia No meio do gado eu morrerei E olha o gado, vaqueiro, vaqueiro, olha o gado E olha o gado, vaqueiro, vaqueiro, olha o gado E olha o gado, vaqueiro, vaqueiro, olha o gado E olha o gado, vaqueiro, vaqueiro, olha o gado O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gastar de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, chapéu de cor, um ximpão Tem cavalo, tem mourão, vaquejada e uma boiada Tem três açudes, nós que acima e um barreiro Um pé de um buzeiro, um de canta passarada Tem três açudes, nós que acima e um barreiro O pé de um buzeiro onde canta passará O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar Forrózão, menino! O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar Tem mulher branca, tem lourinha, tem morena No terreiro da fazenda tem uma linda festança E na varanda tá com o rozeiro tocando Moçada requebrando vai até de madrugada E na varanda tem o rozeiro tocando Moçada requebrando vai até de madrugada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar Sucesso do Adriano Estigado, festa de pião Hoje vai ter farra na festa do pião Vai ter boi, vai ter vaqueiro com o chicote na mão Hoje vai ter farra na festa do pião Vai ter boi, vai ter vaqueiro com o chicote na mão Estava eu andando pela beira da estrada De longe eu avisto o sinal da vaquejada Ficava no correndo, bebida não falta não Um red leigo do lado e o cheiro na outra mão Ficava no correndo, bebida não falta não Um red leigo do lado e o cheiro na outra mão Tem mulher chegando de Ferrari, de Jaguar Tem morena, tem mulata, tem louro espetacular Tem mulher bonita, tacou de uma lasão Porque festa de vaqueiro, mulher é ostentação Tem mulher chegando de Ferrari, de Jaguar Tem morena, tem mulata, tem louro espetacular Tem mulher bonita, tacou de uma lasão Porque festa de vaqueiro Mulher é ostentação Hoje vai ter farra na festa do pião Vai ter bom, vai ter vaqueiro com o chicote na mão Estava eu andando pela beira da estrada De longe eu avisto o sinal da vaquejada Ficava no correndo, bebida não falta não Um red leigo do lado e o cheiro na outra mão Ficava no correndo, bebida não falta não Um red leigo do lado e o cheiro na outra mão Tem mulher chegando de Ferrari, de Jaguar Tem morena, tem mulata, tem louro espetacular Tem mulher bonita, tacou de uma lasão Porque festa de vaqueiro, mulher é ostentação Tem mulher chegando de Ferrari, de Jaguar Tem morena, tem mulata, tem louro espetacular Tem mulher bonita, tacou de uma lasão Porque festa de vaqueiro Mulher é ostentação Hoje vai ter farra na festa do peão Vai ter boi, vai ter vaqueiro com chicote na mão Hoje vai ter farra na festa do peão Vai ter boi, vai ter vaqueiro com chicote na mão Festa de peão Festa de peão Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que fui te dar o meu amor Se você não dá valor ao que sinto por você Será que você já tem alguém? Que como eu sofre por você também? Ou será que você não tem coração? E não sabe o que é paixão Será que não amar ninguém? Cuidado que o mundo dá muitas notas E quem sabe você gosta de um alguém que não te quer E vai pagar o que você fez pra mim? Quem sabe assim? Vai dar valor a quem te quer E vai pagar o que você fez pra mim? O que você fez pra mim? Quem sabe assim? Quem sabe assim? Vai dar valor a quem te quer Música 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 Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar Música É um fogo É um fogo que me faz arder É um fogo que me faz arder Um desejo de querer Não mais parar Enquanto teu coração bater Eu já sei que vou viver Só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Música Música Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse instante que não cansa de passar Música Quero sempre ter o teu amor Quanto mais eu tenho mais eu quero E a minha vida inteira pra te dar Música Todo tempo é pouco pra te amar Pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Música 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 Essa música é pra doer no coração Música Hoje lembrei de você Música 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 Befora pra te amar De amor e paixão Cada gesto por menor que eu te fizer Acredite, vem do meu coração Acredite, vem do meu coração E desta, eu hei de ver você batendo em minha porta E desta, é sempre assim quem ri por último ri melhor E desta, a vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez, em uma delas você vai me encontrar E desta, eu hei de ver você batendo em minha porta E desta, é sempre assim quem ri por último ri melhor E desta, a vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez, em uma delas você vai me encontrar Eu hei de ver você chorando Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com alguém sem ser você Pra quem não tava ligando Reagiu sem perceber Tanto que eu já estou pensando Que vou voltar pra você Eu hei de ver você chorando E desta, eu hei de ver você batendo em minha porta E desta, é sempre assim quem ri por último ri melhor Que melhor, desta, a vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez, em uma delas você vai me encontrar Música Eu te amei, me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Toda vez que o seu namorado sabe Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda por favor Guarde todo esse amor pra o rapaz A vergonha de dizer O que disseram de você Não tem mais ouça Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fé Vai trair o marido em plena lua de mel Vai trair o marido em plena lua de mel Vai trair o marido em plena lua de mel Vai trair o marido em plena lua de mel Onde está você? Apareça aqui pra vir me ver Que eu vou gostar demais Sabes onde estou E nada mudou Venha me dizer onde você andou Eu andei sem te encontrar Em quase todo lugar Eu perguntava por ti Eu perguntava por ti Seus passos sempre segui Querendo te encontrar Só pra falar Só pra falar de amor Onde está você? Onde está você? Onde está você? Eu perguntava por ti Você vai saber Você vai me dizer onde está você? Onde está você? Eu não sei Uma singela homenagem ao mestre Dominguinhos Alguém me diz que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Quem chorava hoje Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me expulsou Me expulsou e me mandou sumir Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Quem chorava hoje Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje Quem chorava hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje Quem chorava hoje Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Ah, 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 ah Abração no parceiro Antônio Mé Simbora, menino Ser romântico Às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino no ar Talvez pareça Uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso Por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Só mais uma Como as outras que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua banca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser o mar e ela Eu vou ser o mar e ela Ser romântico Ser romântico Às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino no ar Talvez pareça Uma cena de Hollywood Não se ilude Se tá pensando nisso Se tá pensando nisso Eu vou ser o mar e ela A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser o mar e ela 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 Esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando vi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes Adriano Stigal Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando vi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo No fundo sempre fomos bons amantes 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 No fundo sempre fomos 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 amantes Chegou sem avisar, entrou sem bater Me fez acreditar que era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação E me deixou na pindaída Só bebendo pinga Ouvindo uns modão que não alisa o coração A sentença mais sofrida Só juiz é que ainda amo essa bandida E me deixou na pindaída Só bebendo pinga Ouvindo uns modão que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda amo essa bandida Chegou sem avisar, entrou sem bater Me fez acreditar que era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação E me deixou na pindaída Só bebendo pinga Ouvindo uns modão que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda amo essa bandida E me deixou na pindaída Só bebendo pinga Ouvindo uns modão que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda amo essa bandida E me deixou na pindaída E me deixou na pindaída Só bebendo pinga Ouvindo uns modão que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda amo essa bandida E me deixou na pindaída Só bebendo pinga Ouvindo uns modão que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda amo essa bandida Vista seu melhor abraço Use seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa Traz o coração quebrado Que eu colo no meu Vista seu melhor abraço Use seu melhor sorriso A noite nos espera Esqueça sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Adriano Estigar Ele te abandonou Olha a furada em que você se meteu Sou ter perdido o amor Mas seu amor sou eu Reclamava do seu jeito Nas suas qualidades ele ver defeito Mas pra mim você é linda Tá tudo perfeito Olha a furada em que você se meteu Olha a furada em que você se meteu Não tô querendo aumentar sua autoestima Faz só um teste e tenta ser minha menina Em um minuto eu faço que ele não fez Em uma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver Vista seu melhor abraço Vista seu melhor abraço Use seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa Traz o coração quebrado Que eu colo no meu Vista seu melhor abraço Use seu melhor sorriso A noite nos espera Esqueça sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Ele te abandonou Olha a furada em que você se meteu Sou ter perdido o amor Mas seu amor sou eu Reclamava do seu jeito Nas suas qualidades ele ver defeito Mas pra mim você é linda Tá tudo perfeito Olha, não tô querendo aumentar sua autoestima Faz só um teste e tenta ser minha menina Em um minuto eu faço que ele não fez Em uma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver Vista seu melhor abraço Use seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa Traz o coração quebrado Que eu colo no meu Vista seu melhor abraço Use seu melhor sorriso Sua noite nos espera Esqueça sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Parararará Pararará 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 Pegar meu violão Um copo, uma cerveja, um whisky e um cigarro Eu não tô nada bem, vinha ex beijando outro dentro do carro Não sei porque me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei pó e por você, mais uma vez o meu coração deu perder A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar, que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia, ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um isquim, um cigarro Eu não tô nada bem, vinha ex beijando outro dentro do carro Não sei porque me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei pó e por você, mais uma vez o meu coração deu perder A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar, que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia, ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Parará-rá-rá-rá-rá, parará-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá De boiada, adoro mulher, canto e vaquejada Nasci vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, canto e vaquejada Eu nasci vaqueiro, não sei como foi Sei que meu destino sempre foi derrubar boi Eu nasci vaqueiro, não sei como foi Sei que meu destino sempre foi derrubar boi Gosto de correr no mato de festa de vaquejada E uma pica bem quente, uma cerveja bem gelada Uma mulher bonita, daquelas bem perfumada Daquelas que deixam a gente quase sem força pra nada Eu nasci vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, canto e vaquejada Eu nasci vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, canto e vaquejada Segunda vaqueiro E tome forró Eu nasci vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, canto e vaquejada Eu nasci vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, canto e vaquejada Eu nasci vaqueiro, não sei como foi Sei que meu destino sempre foi derrubar boi Eu nasci vaqueiro, não sei como foi Sei que meu destino sempre foi derrubar boi Gosto de correr no mato de festa de vaquejada E uma pica bem quente, uma cerveja bem gelada Uma mulher bonita, daquelas bem perfumada Daquelas que deixam a gente quase sem força pra nada Eu sou vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, canto e vaquejada Eu nasci vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, canto e vaquejada Eu nasci vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, canto e vaquejada Adoro mulher, canto e vaquejada É que eu nasci no meio do gado No meio do gado eu me criei No meio do gado eu cresci No meio do gado eu viverei No meio do gado eu morrerei E olha o gado, vaqueiro, vaqueiro Olha o gado, e olha o gado, vaqueiro Vaqueiro, olha o gado, e olha o gado Vaqueiro, olha o gado, e olha o gado Vaqueiro, vaqueiro, olha o gado É que eu nasci no meio do gado, no meio do gado eu me criei No meio do gado eu cresci, no meio do gado eu viverei No meio do gado eu sei que um dia, no meio do gado eu morrerei E olha o gado, um vaqueiro, um vaqueiro, olha o gado, e olha o gado, um vaqueiro Viva a vaquejada! Viva a cultura do Norte! O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, chapéu de couro, chipão, tem cavalo, tem morão, vaquejada e uma boiada Tem três açude, nós que acima e um barreiro, no pé de um buzeiro onde canta a passarada Tem três açude, nós que acima e um barreiro, no pé de um buzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem mulher branca, tem lourinha, tem morena, no pé de um buzeiro, na fazenda tem uma linda festança E na varanda tem um buzeiro tocando, moçada requebrando, vai até de madrugada E na varanda tem um buzeiro tocando, moçada requebrando, vai até de madrugada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Hoje vai ter farra na festa do peão Vai ter boi, vai ter vaqueiro com o chicote na mão Hoje vai ter farra na festa do peão Vai ter boi, vai ter vaqueiro com o chicote na mão Estava eu andando pela beira da estrada E longe eu avisto o sinal da vaquejada Ficava no correndo, bebida não falta não Um red-leiro do lado e o gelo na outra mão Tem cavalo correndo, bebida não falta não Um red-leiro do lado e o gelo na outra mão Tem mulher chegando de Ferrari, de Jaguar Tem morena, tem mulata, tem louro espetacular Tem mulher bonita, tacou de uma lasão Porque festa de vaqueiro, mulher é ostentação Tem mulher chegando de Ferrari, de Jaguar Tem morena, tem mulata, tem louro espetacular Tem mulher bonita, tacou de uma lasão Porque festa de vaqueiro Mulher ostentação, hoje vai ter farra, na festa do peão Vai ter boi, vai ter vaqueiro, com chicote na mão Hoje vai ter farra, na festa do peão Vai ter boi, vai ter vaqueiro, com chicote na mão Succede Hoje vai ter farra, na festa do peão Vai ter boi, vai ter vaqueiro com um chicote na mão Hoje vai te farra na festa do peão Vai ter boi, vai ter vaqueiro com um chicote na mão Estopa eu andando pela beira da estrada De longe eu avisto o sinal da vaquejada E cabalo correndo bebida não falta não Um red lego do lado e um gelo na outra mão E cabalo correndo bebida não falta não Um red lego do lado e um gelo na outra mão Tem mulher chegando, de Ferrari, de Jaguar Tem morena, tem mulata, tem louro espetacular Tem mulher bonita, da cor de um alazão Porque em festa de vaqueiro, mulher é ostentação Tem mulher chegando, de Ferrari, de Jaguar Tem morena, tem mulata, tem louro espetacular Tem mulher bonita, da cor de um alazão Porque em festa de vaqueiro Mulher é ostentação Hoje vai ter farra na festa do peão Vai ter boi, vai ter vaqueiro com um chicote na mão Hoje vai ter farra na festa do peão Vai ter boi, vai ter vaqueiro com o chicote na mão Hoje vai ter farra na festa do peão Vai ter boi, vai ter vaqueiro com o chicote na mão Hoje vai ter farra na festa do peão Vai ter boi, vai ter vaqueiro com o chicote na mão Festa de peão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não amar ninguém? Cuidado que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta de um alguém que não te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer Cuidado que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta de um alguém que não te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer Música E vai pagar o que você fez pra mim Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar O seu toque só me dá prazer Tá difícil de viver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim É um fogo que me faz arder É um fogo que me faz arder Um desejo de querer não mais parar Enquanto teu coração bater Eu já sei que vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Nesse instante que não cansa de passar Quero sempre ter o teu amor Quanto mais eu tenho mais eu quero E a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Música Música Essa música é pra doer no coração Hoje lembrei de você Queria te encontrar Em pouco tempo talvez Falaria mil coisas que o meu coração quer dizer Eu não posso guardar só pra mim Tire o tempo, prometo Você vai gostar Cada frase que puder ouvir Será marcante pra nós Ninguém precisa saber Ninguém precisa saber Em pouco tempo os ações Saberá quanto vale uma declaração Que só fala de amor e paixão Cada gesto por menor que eu te fizer Acredite vem do meu coração Acredite vem do meu coração E desta Eu hei de ver você batendo em minha porta E desta É sempre assim quem ri por último Eu ri melhor E desta A vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez Em uma delas você vai me encontrar E desta Eu hei de ver você batendo em minha porta E desta É sempre assim quem ri por último Eu ri melhor E desta E desta A vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez Em uma delas você vai me encontrar Eu hei de ver você chorando Sem saber o que fazer Só porque ele viu passando Com alguém sincero você Pra quem não tava ligando Reagiu sem perceber Tanto que eu já estou pensando Que vou voltar pra você Eu hei de ver você chorando E desta Sem saber o que fazer Sem saber o que fazer Só porque ele viu passando Com alguém sincero você Pra quem não tava ligando Reagiu sem perceber Tanto que eu já estou pensando Que vou voltar pra você E desta Eu hei de ver você batendo em minha porta E desta É sempre assim quem ri por último Ri melhor E desta A vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez Em uma delas você vai me encontrar A vida é isso e o mundo dá muitas voltas Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo ninguém vai te amar Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra outro rapaz Tá vergonha de dizer O que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Vai trair o marido Em plena lua de mel Onde está você? Apareça aqui pra vir me ver Que eu vou gostar de mais Sabes onde estou E nada mudou Venha me dizer Onde você amou Onde está você, mulher? Apareça aqui pra vir me ver Que eu vou gostar de mais Sabes onde estou E nada mudou Venha me dizer Onde você andou Eu andei sem te encontrar Em quase todo lugar Eu perguntava por ti Seus passos sempre segui Querendo te encontrar Querendo te encontrar Só pra falar Adriano Estigar Adriano Estigar Escuta aí Onde está você? Apareça aqui pra vir me ver Que eu vou gostar de mais Sabes onde estou Sabes onde estou E nada mudou Venha me dizer Onde você andou Onde está você? Apareça aqui pra vir me ver Que eu vou gostar de mais Sabes onde estou Sabes onde estou E nada mudou Venha me dizer Onde você andou Eu andei sem te encontrar Em quase todo lugar Eu perguntava por ti Seus passos sempre segui Querendo te encontrar Só pra falar Só pra falar de amor Prazes que nunca falei Carinhos que nunca fiz Beijos que nunca te dei Amor que te neguei E agora quero te dar E te fazer feliz Simba! Uma singela homenagem Ao mestre Dominguinhos Alguém me diz que você falou Que se deu mal E que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso Só dá nisso aí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso Só dá nisso aí Quem chorava hoje Quem sorria hoje Chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje Quem sorria hoje Chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso Só dá nisso aí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso Só dá nisso aí Quem chorava hoje Quem sorria hoje Chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje Quem sorria hoje Chora Pra mim passou o tempo ruim Abração do parceiro Antônio Mér Simbora, menino Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso Por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Só mais uma com as outras que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Ser romântico às vezes ajuda Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso A lua até beijou o mar A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser o Mariela Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser o Mariela 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 Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando vi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Adriano Estigar Voltando pressão Oh, 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 oh Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando vi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Eu não sei não Eu não sei não Entrou sem bater e fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando o vi não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação E me deixou na pinda ida Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda amo essa bandida E me deixou na pinda ida Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda amo essa bandida Chegou sem avisar Entrou sem bater e fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando o vi não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação E me deixou na pinda ida E me deixou na pinda ida Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda amo essa bandida E me deixou na pinda ida Só bebendo pinga Ouvindo os modão E me deixou na pinda ida Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda amo essa bandida E me deixou na pinda ida Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda amo essa bandida Vista seu melhor abraço Use seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa Traz o coração quebrado Que eu colo no meu Vista seu melhor abraço Use seu melhor sorriso A noite nos espera Esqueça sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Ele te abandonou Olha a furada que você se meteu Sou ter perdido o amor Mas seu amor sou eu Reclamava do seu jeito Pra suas qualidades ele ver defeito Mas pra mim você é linda Tá tudo perfeito Olha, não tô querendo aumentar sua autoestima Faz só um teste e tenta ser minha menina Em um minuto eu faço que ele não fez Em uma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver Vista seu melhor abraço Vista seu melhor abraço Use seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa Traz o coração quebrado Que eu colo no meu Vista seu melhor abraço Use seu melhor sorriso A noite nos espera Esqueça sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Ele te abandonou Olha a furada que você se meteu Sou ter perdido o amor Mas seu amor sou eu Reclamava do seu jeito Pra suas qualidades ele ver defeito Mas pra mim você é linda Tá tudo perfeito Olha, não tô querendo aumentar sua autoestima Faz só um teste e tenta ser minha menina Em um minuto eu faço que ele não fez Em uma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver Vista seu melhor abraço Use seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa Traz o coração quebrado Que eu colo no meu Vista seu melhor abraço Use seu melhor sorriso A noite nos espera Esqueça sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Yeah 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 Parará, parará, parará Parará, parará, parará Parará, parará, parará Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um whisky e um cigarro Eu não tô nada bem, vinha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei pó e por você, mais uma vez o meu coração deu perder A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar, que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia, ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um whisky e um cigarro Eu não tô nada bem, vinha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei pó e por você, mais uma vez o meu coração deu perder A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar, que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia, ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pararara, 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 pararara Eita, forração menino! Simbola! Eu nasci vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, canto e vaquejada Eu nasci vaqueiro, não sei como foi Sei que meu destino sempre foi derrubar boi Eu nasci vaqueiro, não sei como foi Sei que meu destino sempre foi derrubar boi Gosto de correr no mato de festa de vaquejada E uma pica bem quente com a cerveja bem gelada Uma mulher bonita, daquelas bem perfumada Daquelas que deixa gente quase se puxa pra nada Eu nasci vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, canto e vaquejada Eu nasci vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, canto e vaquejada Eu nasci vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, canto e vaquejada Eu nasci vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, canto e vaquejada Eu nasci vaqueiro, não sei como foi Sei que meu destino sempre foi derrubar boi Eu nasci vaqueiro, não sei como foi Sei que meu destino sempre foi derrubar boi Gosto de correr no mato de festa de vaquejada E uma pica bem quente com a cerveja bem gelada E uma mulher bonita, daquelas bem perfumada Daquelas que deixa gente quase se puxa pra nada Eu nasci vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, canto e vaquejada Adoro mulher, canto e vaquejada É que eu nasci no meio do gado No meio do gado eu me criei No meio do gado eu cresci No meio do gado eu viverei No meio do gado eu sei que um dia No meio do gado eu morrerei E olha o gado, vaqueiro, vaqueiro Olha o gado, e olha o gado, vaqueiro É que eu nasci no meio do gado No meio do gado eu me criei No meio do gado eu cresci No meio do gado eu viverei No meio do gado eu sei que um dia No meio do gado eu morrerei E olha o gado, vaqueiro, vaqueiro Olha o gado, e olha o gado, vaqueiro Viva a vaquejada! Viva a cultura do Nordé! O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, chapéu de couro, chipão, tem cavalo, tem mourão, vaquejada e uma boiada Tem três açude, nós que acima e um barreiro, um pé de um buzeiro onde canta a passarada Tem três açude, nós que acima e um barreiro, um pé de um buzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar Tem mulher branca, tem lourinha, tem morena No terreiro da fazenda tem uma linda festança E na varanda tem um forró zero tocando Moçada requebrando vai até de madrugada E na varanda tem um forró zero tocando Moçada requebrando vai até de madrugada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Hoje vai ter farra na festa do peão Vai ter boi, vai ter vaqueiro com o chicote na mão Estava eu andando pela beira da estrada De longe eu avisto o sinal da vaquejada Ficava no correndo, bebida não falta não Um red leigo do lado e o gelo na outra mão Ficava no correndo, bebida não falta não Um red leigo do lado e o gelo na outra mão Tem mulher chegando de Ferrari, de Jaguar Tem morena, tem mulata, tem louro espetacular Tem mulher bonita, tacou de uma lasão Porque festa de vaqueiro, mulher é ostentação Tem mulher chegando de Ferrari, de Jaguar Tem morena, tem mulata, tem louro espetacular Tem mulher bonita, tacou de uma lasão Porque festa de vaqueiro Mulher ostentação, hoje vai ter farra Na festa do peão, vai ter boi, vai ter vaqueiro Com chicote na mão, hoje vai ter farra Na festa do peão, vai ter boi, vai ter vaqueiro Com chicote na mão Succede! Hoje vai ter farra, na festa do peão Vai ter boi, vai ter vaqueiro Com um chicote na mão Hoje vai ter barra na festa do peão Vai ter boi, vai ter vaqueiro Com um chicote na mão Estava eu andando pela beira da estrada De longe eu avisto o sinal da vaquejada Tem cavalo corrido, bebida, não falta não Um red-leiro do lado e o gelo na outra mão Tem cavalo correndo, bebida, não falta não Um red-leiro do lado e o gelo na outra mão Tem mulher chegando de Ferrari, de Jaguar Tem morena, tem mulata, tem louro espetacular Tem mulher bonita, da cor de um alazão Porque em festa de vaqueiro, mulher é ostentação Tem mulher chegando de Ferrari, de Jaguar Tem morena, tem mulata, tem louro espetacular Tem mulher bonita, da cor de um alazão Porque em festa de vaqueiro Mulher é ostentação Hoje vai ter barra na festa do peão Vai ter boi, vai ter vaqueiro Com um chicote na mão Hoje vai ter barra na festa do peão Vai ter boi, vai ter vaqueiro Com um chicote na mão Hoje vai ter farra na festa do peão Vai ter boi, vai ter vaqueiro com chicote na mão Hoje vai ter farra na festa do peão Vai ter boi, vai ter vaqueiro com chicote na mão Festa de peão Festa de peão Por que viver chorando por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que sinto por você Será que você já tem alguém Que como eu sofre por você também Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não amar ninguém Cuidado 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 Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta Cuidado Cuidado Música 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 Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar Música Música O seu toque só me dá prazer Tá difícil de viver Música Enquanto teu coração bater Eu já sei que vou viver só pra te amar Música 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 Quero sempre ter o teu amor Quanto mais eu tenho mais eu quero E a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar, pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Essa música é pra doer no coração Hoje lembrei de você, queria te encontrar Em pouco tempo talvez, falaria mil coisas que o meu coração quer dizer Eu não posso guardar só pra mim Tire o tempo, prometo, você vai gostar Cada frase que puder ouvir Será marcante pra nós Ninguém precisa saber Em pouco tempo os ações Saberá quanto vale uma declaração Que só fala de amor e paixão Cada gesto por menor que eu te fizer Acredite, vem do meu coração Acredite, vem do meu coração E desta Eu hei de ver você batendo em minha porta E desta É sempre assim quem ri por último ri melhor E desta A vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez Em uma delas você vai me encontrar E desta Eu hei de ver você batendo em minha porta E desta É sempre assim quem ri por último ri melhor E desta A vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez Em uma delas você vai me encontrar E eu hei de ver você chorando Sem saber Sem saber o que fazer Só porque ele viu passando Com alguém sem ser você Pra quem não tava ligando Reagiu sem perceber Tanto que eu já estou pensando Que vou voltar Que vou voltar pra você Eu hei de ver você chorando Sem saber Sem saber o que fazer Sem saber o que fazer Só porque ele viu passando Com alguém sem ser você Pra quem não tava ligando Reagiu Reagiu sem saber Reagiu sem perceber Tanto que eu já estou pensando Que vou voltar pra você E desta Eu hei de ver você batendo em minha porta E desta É sempre assim quem ri por último ri melhor E desta A vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez Em uma delas você vai me encontrar Eu te amei Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Por que você Por que você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Você vai ver Você vai ver outro rapaz Dizem que o seu coração Dizem que o seu coração Voa Voa mais que avião Voa mais que avião Voa mais que avião Dizem que o seu amor Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Em plena lua de mel Vai trair o marido Em plena lua de mel Onde está você? Mulher Aparece Aparece Aqui pra vir me ver Eu vou gostar demais Sabe Onde estou E nada mudou Venha me dizer Onde você amou Onde está você, mulher? Aparece Aqui pra vir me ver Eu vou gostar demais Sabes Onde estou E nada mudou Venha me dizer Onde você andou Eu andei Eu andei sem te encontrar Em quase todo lugar Eu perguntava por ti Seus passos sempre segui Querendo te encontrar Só pra falar de amor Prazes que nunca falei Carinhos que nunca fiz Beijos que nunca te dei Amor que te neguei E agora Quero te dar E te fazer Feliz Feliz Onde você andou Onde está você? Onde está você? Aparece Aqui pra vir me ver Eu vou gostar demais Sabes Sabes Onde estou E nada mudou Venha me dizer Onde você andou Eu andei sem te encontrar Em quase todo lugar Em quase todo lugar Eu perguntava por ti Seus passos sempre segui Querendo te encontrar Só pra falar de amor Frases que nunca falei Frases que nunca falei Carinhos que nunca fiz Beijos que nunca te dei Amor que te neguei E agora Quero te dar E te fazer Feliz Simba! Uma singela homenagem Ao mestre Dominguinhos